Um clima na tua comida e tal Você tem que usar tempero arisco Tempero completo, alho e sal e pimenta Já vem prontinho Vocês vão no lugar do sal Experimenta, você vai ver O tempero arisco tem um segredo da sua receita Nenhum outro tem a textura e o sabor de tempero arisco Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como Pra comer em casa Tem que ter tempero, cão e um